Então, uma 48 baixo, não consigo tocar hino de 5 bemol pra cima, não vai. Vai até 4 bemol. Um de 4 bemol, por exemplo. Pegava o Lá aqui, né? Beleza. Agora se eu fosse tocar um hino de 5 bemol, por exemplo, já pega na última carreira do baile. Aqui, ó. Agora que não. Não pega mais. Subiu de novo, né? E não dá, não. Agora vocês entenderam por que que a de 48 baixo não dá pra tocar na igreja. Por esses motivos. Ela não tem todo recurso no baixo. Falta, ó. Hino de 5 bemol já pega na última carreira aqui, ó. Última notinha, ó. Dá pra tocar só até o couro. Depois do couro, ó, que ele sobe e já não pega mais, ó. Falta. Eu poderia fazer pra tocar sozinho, posso fazer a inversão, né? Fazer o transporte. Por exemplo, baixar ele pra 3 bemol, sim. Vamos ver se eu consigo. E aí Amém. 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 Aí transportei, deixei ele pra mi, né? Mi-b. Deixo ele com 3b. Aí pega aqui. Dá recurso nos baixos e dá certinho. Então, resumindo. Hino até 4b dá pra tocar, né? passou de 4 já não dá então esse aqui não não daria pra tocar na igreja esse instrumento aqui, porque falta recurso pede um hino de 5 bemol já era aí já tem que ou só acompanha o que só não tem criado os baixos já não alcança mais